Vou de Adder. Vai de Adder? Não, mas se tem Adder, tem nada, certeza. Então vou pôr não personalizado. Vai de quê? Cadê o Adder? Vou de Adder. Vai lá. Ai, Ariel, tá com o ditor? Nossa, é o filho de uma puta, né? Tá muito inocente, Ariel. Nossa, Ariel, coitado, fodeu. Olha as ondinhas, Ariel. Olha o parque de diversão. Ainda tem um tubo ainda pra fazer, mano. Tá bolado, Ariel? Eu não. Ah, não? Nossa senhora, esse tanto de tubo aqui, mano. Tá muito calado, Ariel. Concentrado. Concentrado? Concentrado pra ficar aí atrás? Nossa senhora. Eita. Nossa, me jogou pra fora essa porra desse turbo. Pra se ferrar, mano. Bora em três segundos. Eu te acompanho, filho. Relaxa que eu te acompanho. Nossa, que da hora, velho. Cadê você? É da hora, tá? É mó tubão. Tipo. Nossa senhora, essa porra parando aqui. Nossa senhora, que foda isso aqui. Então, isso que eu vi, meu filho. Tô louco, hein. Nossa, foi bem pensado esse negócio aqui, mano. Aí, olha os tubão. Tubão mesmo, velho. Caralho, viado. O cara fez um parque de diversão, mano. É muito divertido isso aqui. Ah, tem que ficar desviando os tubos. Que foda. Imagina o trabalho que deu pra fazer essa porra, maluco. Imagina pensar nisso ainda. Tá muito longe, Ariel. Tá muito longe de mim, Ariel. Nossa senhora. Que coisa confusa. Ficar olhando pra esse negócio no chão, viado. É muito confuso, velho. Dá pra eu tive uma edifar aqui muito da hora. Nossa, eu tô até tonto, viado. Nossa senhora, a Thumbnaid já tá fazendo ali. Ah, tem que entrar no tubo agora, mano. Que foda, velho. Ariel, vou te acompanhar ainda, tá? Tá bom, hein. Se gaba não, hein. Se gaba não, tô chegando, hein. Falando nada. Tô chegando aí, hein. Tô chegando aí, hein. Tô chegando aí, hein, garoto. Nossa, tem uma parte lá que faz caracolzinho, maluco. Que foda. Eu quero muito chegar naquela parte. Nossa, deixei ele pegar o tubo aqui, porque eu tava no alto. Vai se fuder. Eita, cuzão. Aqui, agora girando igual maluco. Aí subindo, ó. Girando e subindo. Nossa, mas o cara que fez isso aqui tem muita paciência, velho. Na moral. Ariel, você tá pertinho de mim aqui, porque eu tô escutando os passos no seu carro, hein. Já saiu do tubo, né, miserável. Tu saiu do tubo que eu vi. Saiu não. Só saiu de perto de mim. Você tá ali na frente. Vou te pegar, cuzão. Pior que é só uma volta, mãe. Fudeu. Então é você. Bosta. Vai tomar no cu. Não erra não, hein, filho. Não erra não. Não vou errar. Se tu errar, tá fudido. Caralho. Cheguei, cuzão. Na sua bunda aí, hein. Não! Errou. Eu saí pra fora da rampa, velho. Ah, vai tomar no cu. Por que que eu fui fazer essa porra embucetada, maluco? Vai se ferrar. Nossa, essas curvinhas, viado. Não, na moral, peraí. Nossa, que foda, viado. Na moral, o cara, nossa. O cara pensou muito bem em fazer isso aqui, Zé. Nossa Senhora. Olha isso. Que delícia, cara. Que gostoso. Grande gostoso. Eita, cuzão. Eita. Errou. Usa seu luzírus pra ficar no cu, filha da puta. Ah, vai ter o cu, seu arrombado. Olha o NC, caralho. Corre, Berg. Hum, por que que eu não botei duas voltas, mano? Fui prejudicado. Alguém chegada tá logo ali. Otário. Chupa. Chabral, cheguei. Otário, perdeu pro ar, né? Foda-se.